Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos ao canal, mais uma vez com um videozinho para explicar aqui ao pessoal como funciona aqui o corretor dentário em silicone ortodóntico. Portanto é assim pessoal, eu vou baixar aqui um bocadinho a câmera para vocês perceberem as diferenças. Não sei se dá para perceber, esta é a fase 1, a fase soft, é mózinho, como vocês podem ver, é a atualização, porque eu descobri que existia uma fase número 3. Esta é a fase 2, um bocadinho mais duro, como vocês podem ver, eu já não consigo dobrar isto com força. E a cor difere, já é, não é azul, é o transparente. E a fase 3, este aqui que é extremamente duro, não consegue-se dobrar, ele tem aqui uma patilha diferente, lingual, por baixo é igual, e tem estes piquinhos, que eu sinceramente não sei para que é que serve. A única diferença deste para os outros, é que não tem furos de respiração. Pronto, deixou-me um pouco a desejar nesse aspecto, mas é uma boa descoberta, porque nós ou descobrimos que existe a terceira fase, descobrimos que não precisamos ficar limitados à segunda fase, que era tudo aquilo que nós tínhamos, que passado um mês, um mês e meio, deixava de fazer o seu efeito. Já para não falar da fase 1, que já nem sequer fazia sentido usar. A fase 1 foi usada para dar apenas um jeito ao problema que nós tínhamos. A segunda fase foi para alinhar as raízes, ou seja, já é uma situação mais forte, que causa algum desconforto e alguma dor. E a fase 3, que é de finalização. Finalização e aperfeiçoamento da correção dentária. Para quem tinha os dentes muito desalinhados como eu, vale a pena passar por todo este processo. Agora é questão de, sei lá, mais um mês, dois meses, usar esta fase 3, o ARD, que eu não sabia que existia. Atenção, volto a frisar. Desconhecia totalmente a existência deste aparelho fase 3. E usava sempre o fase 2, já tinha sido uma boa descoberta, porque através da fase 1, eu consegui já bastantes resultados a partir de 3 meses. Isto que eu usava o aparelho durante muitas horas, as 8 horas noturnas e mais, por exemplo, 2 ou 3 horas diurnas. O que me fez dar uns ótimos resultados. O que é que eu notei? A oclusão do dentário ficou muito melhor. A comer já não havia um ranger tão grande, porque a cada dentada que eu dava havia um ranger dentário. Uma coisa um pouco desagradável. Nesta fase, há um pouco de dor e desconforto, não vos vou mentir, e este aqui é extremamente difícil de colocar. Se vocês não tiverem os dentes alinhados, ou seja, passarem por uma fase 2, esta fase 3 vocês não conseguem colocar. Eu consigo colocá-lo com alguma dificuldade neste momento. E pronto, eu gostava de mostrar uma imagem, uma fotografia de como eu tinha os dentes. É um bocado impossível, porque eu não percebo muito destas coisas de montagens, fotografias, fotografias em vídeos. As minhas edições são muito pobres, os meus vídeos são bastante pobres. Mas o que eu queria deixar, era a dica, é que deixem de usar o aparelho dentário fixo, que isso não faz qualquer tipo de sentido. E vocês, num ano, ou seja, metade do tempo que vos foi prometido através do aparelho fixo, corrigir, vocês vão corrigir. Lembrem-se de uma coisa. Mesmo o aparelho fixo, passado 2 anos, os dentes vão começar a desalinhar outra vez. Portanto, a fase 3 vai sempre andar com vocês. Não digo para o resto da vida, mas digo até à morte. É mesmo assim. Neste meu caso, eu vou ter que usar a fase 3 até ao fim da minha vida. Se quiser ter os dentes quase perfeitos, porque perfeito só Deus e pronto. Era esse o meu conceito que eu queria deixar para vocês. Tentei fazer aqui um planozinho simples para vocês perceberem qual é a diferença. Há várias diferenças. Atenção. Há várias diferenças. Eu, aliás, até coloquei isto mal. Este está aqui, é para cima. Onde diz A. Para vocês colocarem para cima. Este aqui, por acaso, não tem A, mas vocês conseguem perceber que tem ali o igual, aqui. O igual. Eu utilizei isto ontem, só pela primeira vez. Já está completamente todo mordido, como vocês podem ver. Vou voltar a colocá-lo, ao fim deste vídeo. Deixo um abraço para vocês. Saúde dentária e num só. Peace. Fui. Amém. Amém.